As taxas de fertilização no Brasil apontam que os serviços de reprodução assistida no país são eficazes. Um relatório elaborado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mostra que no ano passado, essa taxa alcançou 73% de sucesso, o que coloca o país dentro do padrão internacional. A dona de casa, Keila, tem 36 anos e está grávida. É a primeira gestação. Benício, o bebê que toda a família espera, vai chegar em menos de três meses. A expectativa é grande, já que a fertilização foi assistida, isto é, foi feita em uma clínica de reprodução. Envolveu uma equipe multidisciplinar, várias tentativas e muita esperança. No começo foi difícil acreditar que eu estava grávida, porque foram 11 anos nessa luta. Os procedimentos que possibilitaram a Keila conseguir engravidar foram feitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. No Brasil, o planejamento familiar é assegurado pela Constituição Federal e a reprodução assistida é um dos direitos dos cidadãos. É o direito inalienável que o ser humano tem das suas necessidades básicas, ou seja, de planejar seus filhos para ter ou não tê-los. É uma obrigação do Estado fornecer independente de qualquer coisa, porque é muito caro, mas o bem maior da humanidade é se perpetuar através da espécie. Não existe bem maior no mundo. Um relatório da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aponta a eficácia dos serviços de reprodução assistida no Brasil. No ano passado, as taxas de fertilização alcançaram 73% de sucesso, dentro dos padrões sugeridos pela literatura internacional, que variam entre 65% e 75%. Eles acreditam que se está dentro dessa faixa, os procedimentos estão sendo feitos de formas adequadas, o ambiente onde esses gametas, essas células estão sendo produzidos, manipulados, onde os embriões são produzidos, é um ambiente adequado. Eu estou aqui, nós estamos aqui, agora nós somos uma família. Ele vai ser uma criança muito amada, muito amada, ele pode ter certeza disso. E quem quiser saber mais sobre o relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, pode acessar o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou telefonar para a Anvisa.